Salve salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de Pet Simulator X Resolvi trazer um script aí pra nova atualização, né, de 1º de abril aí, que tá bem daorinha mesmo Tá, vocês conseguem farmar ela, conseguem farmar também algumas atualizações anteriores aí E é isso, vamos nessa, executa o script, o script vai estar aqui no meu site, na descrição Junto com os tutoriais, caso você não saiba usar o script no PC ou no celular E é isso, viu lá, volta aqui e vamos ver se vira até o final aí Belezinha, é nóis Bom, quando você executar, ele vai aparecer aqui, ó, você ganhou um obrigado por jogar, né Ah, esse daqui é do Pet Simulator mesmo? Ah, na onde, esse daqui é do script, tá rapaziada, fica tranquilo Bom, quando você executar o script, ele vai aparecer isso daí Deixa ele aparecer, meu cup, como vocês podem ver aqui Ele vai aparecer aqui, se for sua primeira vez usando, provavelmente eu acho que tem key, né Mas já que é a minha segunda, não tem key E vamos lá, o script é bem grandinho Bom, vamos começar Você quer farmar o que? Você vai selecionar o que você quer farmar Primeiro você vem aqui nas settings, eu boto aqui de... eu ligo aqui esse auto load settings Carregar as configurações sempre que eu entrar no jogo, né Aí você bota aqui pra copiar todas as configurações pra todas as suas contas Se você quiser usar, mano, uma configuração pra cada conta, vale você Automatização é basicamente pra você farmar auto hatch e farmar... é algum item, né Aí você vai selecionar aqui a quantidade de ovo, botar aqui se você quiser usar lucky, as máquinas ou etc Aí ele vai automatizar o auto farm pra você, se você quiser abrir algum ovo pra ganhar algum patch, tá Notificação é pra você botar as notificações, se você quiser mostrar alguma, né Aí você bota o webhook do seu discord e sei lá, sempre que você ganhar algum patch, sempre que você abrir algum ovo Quando algum ovo estiver disponível, mostrar os encantamentos, a precisão, o inventário, tudo Você bota aqui, né, liga a função, bota o webhook e ele vai mandar pra você Coleção de patch, você vai selecionar aqui, né, a raridade que você quer pra farmar a coleção e vai ligar a start Aí ele vai farmar todas as coleções de todos os ovos Como vocês podem ver, ó, eu tenho 42 de 1600 E 0000 ali de zero, né Nas máquinas, é pra você farmar a máquina Se você quiser teleportar pra ela, em vez de ser de longe, você liga aqui o teleporte Aí tem como você usar a máquina Você vai selecionar o patch, eu não sei se é os que você tá equipado, mas ele vai botar aqui Se você quiser botar a golden, você vem aqui no golden machine Se você quiser botar a rainbow, você vem aqui no rainbow Se você quiser dark matter, você bota aqui no dark matter Aí aqui também tem como encantar E daycare machine A maioria é tudo igual, tá Você vai selecionar o tipo, a quantidade, o nome do patch Aqui, ó, aparece patch de name, né Ah, tá, entendi E cada uma tem uma mini configuração, né Por exemplo, aqui no rainbow Se você quiser ignorar um shine, você liga Se você quiser ignorar um hardcore, você bota Agora no encante Se você quiser selecionar os encantamentos, né Obviamente, você vai selecionar os encantamentos E vai ligar aqui o start encante Todos são assim, tá Daycare list, você vai selecionar aqui as regras que você quer Que ele ative E você vai ligar o start encante Aí tem como fusar também Você bota a lista de pets aqui E vai fusar E por aí vai, ok Aí você pode selecionar a quantidade de pets Ou a quantidade de pets no hardcore aí E ele vai usar pra você essa máquina Pra deixar dourado o rainbow, dark matter e por aí vai No misc, mano, no misc É muitas funções que eu ativo Eu ligo aqui o hidden free gifts Que é pra ele pegar os presentes gratuitos Aqui no hoverboard Eu seleciono o hoverboard que eu mais quero Que, sei lá, eu não sei qual é o que mais corre Tem que ver O que mais corre é esse aqui do flame Aí eu vou botar aqui flame, né Vou selecionar aqui o flame hoverboard Flame Selecionei ele Vou set hoverboard Aí quando eu apertar o Q, ó Como vocês podem ver, ó Ele usa hoverboard e só não faz barulho, né Aí tem como você botar a speed dele também Que quase nenhum script tem isso daqui Tá, e é muito bom mesmo Aí você certa a velocidade dele E como vocês podem ver, velho Fica bem mais rápido do que o padrão Personal Boost Pra você usar os Boost Se você quiser selecionar algum específico Você seleciona Ou se você quiser usar todos Você liga aqui Ah, ele vai usar todos os seus Boost aí Tá vendo? Se você quiser ativar todos os seus Boost Você aperta o yes E você seleciona eles, né Ah, você tem que selecionar Eu boto todos Porque eu gosto de usar todos E como vocês podem ver Ele usa o ultra luck Que foi o que acabou aí, né Tem como usar o Boost de server Também Você seleciona o qual que você vai usar E você liga aí Ele vai usar pro servidor inteiro Aí tem como teleportar pros servidores aqui, né Sei lá Se você quiser teleportar pro hardcore Tem como Pro servidor normal Pro trading plaza Ou pro pro trading plaza Eu acho que você tem que ter o requisito mínimo Pra você entrar lá, tá Se você clicar Você não vai ser teleportado E a última opção Pra você teleportar automaticamente Pra um servidor vazio No hardcore mode Agora passando aqui nos ovos Isso daqui é o auto open egg, né Você vai selecionar aqui O ovo que você quer tanto Seleciona aqui a quantidade Se é de 1 em 1 De 3 em 3 Ou é de 4 em 4 O de 3 em 3 E 4 em 4 Você precisa ter o Game Pass Se você não tiver Você não bota No extra Eu desabilito a animação do ovo E desabilito as notificações também E aqui nos eggs Eu vou selecionar Qual é os ovos que eu quero, né Tem os normais E tem os golden Se eu vir aqui no começo Eu vou ver o nome dele Do ovo que eu quero, né Aí aqui tem como pesquisar, né Então eu vou pesquisar o nome do meu ovo Que é Pixel Egg Eu vou se querer ver Pixel Ah, foda-se Não tá aparecendo aqui o de Pixel Aí eu vou vir normalmente, né Se eu não tiver aparecendo essa po... Eu vou selecionar aqui Qual que é, né Aí selecionei, sei lá Obsidian, foda-se Aí vou ligar aqui o stat hatching Ele vai me teleportar pro mundo do ovo E vai ficar abrindo aí pra mim O... Essa bosta desse ovo aí Só que esse obsidian egg é tão horroroso Tão podre que... Não, tá ligado? Não, valeu Quero não Tem como calcular as chances Ou, sei lá Usar algum boost aí, né Tem como calcular as chances De você conseguir o pet com o boost Que você quer ali Tá, aí você vai selecionar o boost que você quer E vai botar aqui, né Aí sei lá 5% de chance De você conseguir esse pet aí Agora passando aqui no coin É a função que vocês mais vão usar, né Aqui a gente tem o autofarm do script É basicamente o autofarm, né Você vai selecionar aqui as áreas que você quer Por exemplo O meu, eu tô no pixel ainda Então eu vou selecionar aqui Pixel Forest Pixel Q E vou vir aqui em cima e ligar o start farm O coin bold Eu boto no fast Botei no fast Tá, beleza No coin tipo Eu gosto de deixar aqui, mano O que tem menos vida Porque meus pets são bem fraquinhos nessa área Então eu não gosto de deixar ele muito alto O modo que ele vai enviar, né Se é single Ou se é todos os pets Eu gosto de deixar single Se o ovo for bem fraquinho, né Se os coins for fracos Aí tem como coletar automaticamente, né Todos os coins, etc Deixa ativado Farm speed Eu gosto de deixar bem baixinho E se você for farmar, mano Nossa senhora Seleciona só uma área Porque se você selecionar mais de uma E for fraco Vai bugar que nem eu Tô bugando aqui agora Mas Ele ficou farmando aí Olha aí Tá vendo? Meus pets são fracos Então eu deixo aqui Qual que ele vai pegar? O mais fraco O que tem lowest health Ele vai farmar o que tem menos vida aí Aí aqui no speed É basicamente a velocidade Com que ele vai ficar em cada Coin aí pra ele farmar, entendeu? Se você deixar aqui no 1 Né Já vai tá muito bom Tá, deixando um de speed aí Ele vai farmar aí Suave Agora se você for deixar muito baixo Seu pet tem que ser muito forte mesmo Nessa área, tá? Aí aqui nas áreas Como eu falei pra vocês Tem todas as áreas Tem as áreas do novo evento, né? Que é o April April Full Space 1 Aí você bota ali E ele vai farmar pra você aí Nessa área que você selecionou, né? Que é 1º de abril Aí aqui no final Tem como você farmar, sei lá Um baú gigante Por exemplo Você vai selecionar aqui O baú dessa área, né? Que é o Ah, não sei o que Pixel Aí eu boto o Pixel aqui E vou ligar o Start Farm Chast E ele vai farmar pra mim O ruim desse script aqui É que ele teleporta pra área, né? Não tem como eu tá muito longe Mas a maioria dos scripts São assim Então Não tem muito o que fazer E por que que tem uma banana gigante aqui, hein? Não, eu quero farmar essa banana aí Oxe, não me deu nada E é isso, tá, rapaziada? Esse script é muito bom Você consegue farmar tudo o que você quiser E é uma maravilha Tem como farmar o modo novo aí Da área nova de 1º de abril E eu não sei até quando vai ficar Então farm enquanto é tempo Quando eu tô editando esse vídeo, parceiro O bagulho já acabou, mano Então farmar uma nova aí Que o script tá atualizado Na nova atualização, tá bom? Valeu! É isso então, rapaziada Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui Fui